Oi meninas, tudo bom com vocês? Meninas e meninos, que agora tem meninos que me assistem também. Esse aqui é meu segundo pedido do ciclo 3. Eu fiz um essa semana de novo, tive que voltar lá pra pegar as promoções de base, porque pelo menos aqui tá acabando muito rápido, inclusive nem consegui pegar uma pra mim. Só os pedidos mesmo que eu fui fazer. Tá na sacola, né gente, porque agora é a CS, então não... Eita, o negócio bagunçou aqui. Não tem mais caixa. O meu espelho do pedido, já tirei até a nota fiscal. Eu sempre chego à noite, né gente, porque aqui é a minha lista que tava junto. Eu sempre chego à noite, mas deixei dessa vez pra gravar durante o dia, porque não ia ter que fazer entrega assim. Não foi muita coisa. Foi bem pouco. Mas é só pra não deixar de mostrar, né? Eu tive dois pedidos dessa nova base, o Tramate. Agora vai dar pra ver melhor, até por isso que eu vou gravar um vídeo, mesmo sendo pouca coisa, porque no outro que eu gravei, apesar de ser as mesmas coisas, digamos assim, não deu pra ver muito bem. Essa daqui é a bege escuro 1. Tá vendo? Ela é assim. É bisnaguinha normal, bem simples. É pedido de cliente, gente. E a outra é o bege claro 2. Essa é, inclusive, a minha cor de base. No entanto, só tinha uma dela, então eu dei preferência pra cliente, né? Então eu vou esperar aí, numa próxima semana, pra fazer o meu pedido, ver se já chegou. Então, são duas bases e dois pós compactos. Esse aqui é o bege escuro 1. E uma coisa, gente, é o bege escuro 1, não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, ele não vem em numeração, ele só vem escrito bege escuro. Tanto é que lá eu perguntei a menina na CS e ela falou que é assim mesmo, tá? Não sei se vocês perceberam porque eu tenho mania de ler, porque as embalagens é tudo igual. Então, é pra não pegar nada, porque principalmente na CS, né? Se tu não conferir o pedido na hora, eles não fazem troca. Ó, já falei com vocês, né? Tem que abrir com cuidado, porque ele não tem aquela proteção que tinha no outro pó. E também não vem com esponjinha em cima. Então, pra não danificar aí a cliente achar que a gente usou, né? Então, esse aqui é o bege. Vou fazer essa sombra pra vocês verem aqui, porque eu tô usando como sempre na iluminação do dia. E ele não é tão escuro. Eu tenho foto, gente, de todas as cores do pó que eu testei lá na CS. Deixei lá no meu Instagram. Quem não me segue pode ir lá, quem ainda não me segue pode ir lá, que tá lá. Pode pegar as fotos, né? Compartilhar, quem quiser. E dá pra ver bem nitidamente as cores, porque a gente olhando assim na embalagem, a gente não percebe muito a diferença entre um e outro, sabe? A tonalidade. Inclusive, chega a parecer muito olhando assim na embalagem. Aí, quando a gente vai, principalmente tons próximos, aí quando a gente testa no braço é que vê que não é. Por exemplo, o bege claro 1, bege claro 2, é praticamente idêntico. Essa daqui é a cor bege. Tá vendo? Ele é bem clara. Também seria a minha cor de pó, mas não comprei o pó porque eu não tinha a base, então eu nem peguei o pó. Aqui tá escrito, ó, bem aqui. E na embalagem, também aqui. Então, são dois kitzinhos desse daqui, né? Que tá saindo a promoção, 60 reais o pó e a base. Pedir esse daqui que tava em falta na primeira semana. Esse aqui é o bronze incomparável. Ele é muito bonitão. Tem fotos dele também lindas lá no meu Instagram, lá pra divulgação. Então, quem quiser pegar, é o Unistore. Esse aqui é a promoção do... Vem junto por conta disso. É a promoção do Nude Caramelo. Já mostrei ele pra vocês. Inclusive, eu vou fazer um vídeo de comparação das cores, né? Três Nude Caramelo ganhava a caixinha. No entanto, ó, vê até com o negócio aqui, ó. Tá vendo? No entanto, na hora que... Tentar tirar depois. Tirar com cotonete, que é melhor. Na hora que eu fiz, não tinha mais caixinha. Porque a fila tava imensa, demorou pra caramba. E... Mas assim, eu já tinha pedido três mesmo. Mas o bom que eu aproveitei a promoção, porque... Peguei um desse daqui. Um desse é pedido de cliente. E os outros dois é pronta entrega. Então, são três Nude Caramelo. E peguei esse daqui. Esse aqui tá numa promoção também pra gente, tá? A gente comprando o Três Nude Caramelo. Esse daqui sai mais barato pra gente. Então, procura se informar aí. Quem quiser saber, só me perguntar lá no direct que eu falo o valor. Vocês sabem que eu não gosto de divulgar valor aqui, porque... Esse aqui é o vinho. Vinho de expressão. Eu não gosto de divulgar valores aqui, gente. Porque cada pessoa trabalha de uma forma, né? Cada uma vende um valor. E isso não é errado, tá, gente? Aí, agora passa um valor pra gente e a gente vende naquele príncipe se quiser. E essas daqui são as amostras de base. Eu, inclusive, achei até que era batom quando a menina pegou. Lindinhas, né? As embalagens. Aí, eu peguei duas da Beige Clara. Duas pra me testar. Porque, como eu disse, eu não tinha a minha cor de base lá. Então, eu peguei a amostra. Ela vem nessas caixinhas. Tem três cores em falta. Não lembro agora qual é. Aí, ela é assim, ó. Ela é igualzinha à... A base mesmo, né? Igual à embalagem da base. E tem que colar um durex aqui, gente. Porque isso aqui sai fácil. Principalmente a gente com a mão oleosa, mão suja. Isso aqui vai sair fácil. E depois a gente não vai saber identificar a cor da base, né? Do demonstrador. Então, é bom colar um durex aqui. Eu vou fazer isso pra evitar, né? Que a gente pegue com a mão oleosa. Já fiz também imagens, vídeo. É igual aquelas embalagenzinhas de corretivo, sabe? Já fiz vídeo e já fiz fotos também de todas as cores da base. Fiz teste de água nela. Fiz comparação com a Skin Perfection. Porque eu não tinha os demonstradores. Então, tava difícil de eu conseguir ajudar meus clientes a escolherem a cor de base, né? E aí, eu fiz assim. Ou seja, quem já tinha a Skin Perfection conseguiu escolher a cor da Sol por ela. Porque elas são bem parecidas. Então, é só ir lá no meu Instagram que vocês vão conseguir ver. Então, dessa bege, claro, foram duas que eu peguei. Que uma eu vou usar, né? Aí tem a da bege médio. Só muda mesmo a cor. Isso aqui é transparente pra mostrar melhor a cor. Mas tudo igual. A bege claro 2. A bege claro 1 de novo. No caso, meus são 2, né? A bege claro 2. A bege 2. E a bege escuro 2. Então, ficou faltando a bege médio 1. A bege médio 2. A bege 1. E a bege escuro 1. Ficou faltando essas que já não tinha disponível lá. E eu vou pedir da próxima vez, né? Que eu for lá. Então, foi isso, meninas. O pedido de hoje. Espero que vocês gostem. Me diz aí o que vocês estão achando das bases novas. Se vocês já testaram. Se vocês gostaram. Porque eu, particularmente, pelo teste que eu fiz dela com a Skin Perfection. Eu achei que ela seca bem mais rápido. E achei ela até mais mate. Pelo menos na minha pele ficou assim. Eu queria saber se de todo mundo é assim. Porque a minha pele é extremamente oleosa. Então, realmente, é difícil ter uma base. Mesmo uma base mate. É difícil ter uma base que ela fique com aspecto assim tão bom quanto o da Sol ficou. E eu vou fazer comparação dessa nova com a antiga. Porque eu tenho a antiga. E vou postar aqui pra vocês, tá? É isso. Beijão. Obrigada por assistir. Até o próximo.